Aqui pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma renovação aqui, ó Isso mesmo, aqui uma renovação nessa parede que tá aqui de tijolo, tá bom? Arrumar, a minha parede aqui já se encontra chapiscada, se encontra rebocada Você vai conseguir fazer o que eu vou estar fazendo aqui hoje, tá bom? Então aqui, ó, eu aconselho mais você usar a argamassa Aqui, ó, igual eu tô usando, você vai usar aí pra área externa Pode usar aí argamassa AC2, tá bom? Se você quiser usar AC1 também pode Ó, depois de usar argamassa, aplicar aí, eu venho com um rolinho de textura aqui, ó E venho fazendo isso aqui, ó Mas pra usar argamassa AC1, a cada um saco de argamassa de 20kg Você põe aí 2kg de cimento, tá bom? E fica resistente Então aí, depois de tudo aplicado, eu venho aqui, ó Com a desempenadeira, eu venho passando, eu venho quebrando aqui a textura Isso eu vou fazendo em toda ela aqui, vou esperar secar pra gente riscar aqui, ó Aí, ó, depois de tudo, eu esperei secar aí 40 minutos O sol tá muito quente, pessoal, eu venho com uma régua aqui, ó Aí eu vou fazer o risco aqui, ó Se bem, fiz uma divisória aqui, vou deixar aqui É... 25 cm, tá? Cada tabuado Aí eu vou pintar com a tinta piso na cor amarela Deixar bem pintadinho aqui, tá? E já já vocês vão ver Olha aí, depois de tá tudo pintadinho, pessoal Eu quero aqui, né, como a gente tá fazendo aqui um efeito madeira Eu quero aqui bem bacana, pessoal Resistente Então vou usar esse produto aqui, ó Smart Resina Esse produto, ele é um prime Ele é um selador impermeabilizante Um verniz e uma membrana de cura Ele é 5 em 1 É um produto incolor à base de água, tá bom? Esse produto acaba com umidade Acaba com mofo Acaba com infiltração Ele é usado em parede, laje, piso É muito resistente esse produto aqui E você pode fazer uma tinta com ele Eu botei o pigmento marrom Agora eu vou adicionar o pigmento preto Que eu vou deixar um tom mais escuro Pra gente poder tá fazendo a pintura aqui, ó E aí usando esse produto aqui Vocês vão ver como que vai ficar a resistência aqui, pessoal Esse produto você vai encontrar ele no site www.escutovei.com Vou deixar o link na descrição do vídeo Tá bom? Então vou fazer aqui Vou dar duas demãos Olha aí, fiz o rejunte aqui, ó Apliquei as duas demãos Ah, Amário, por que você fala tanto nesse produto Nessa Smart Resina? Pessoal, porque é um produto bom, tá? É um produto aí que vai ter uma durabilidade de 5 anos pra você aí Fica resistente, tá? E eu vou mostrar pra você, ó Por que esse produto é bom, tá bom? Olha aqui, ó Vou jogar água pra mostrar pra vocês, olha aí, ó Então se você se encontra com aquela parede de reboco Que fica aí, ó Pegando infiltração Então você faz uma pintura aí, ó Ou faz um efeito madeira desse aqui Uma textura Se você não quiser quebrar aí Pra ficar aparecendo efeito madeira Pode deixar aí uma textura E depois você vem fazendo a pintura Aplica aí com a Smart Resina E vai ficar desse jeito aí, pessoal Vai ficar impermeabilizado, tá bom? Você pode fazer em parede de bloco Parede de tijolo de cimento Parede que já tá rebocada Fica muito bacana, pessoal Pra você fazer numa fachada Olha o tanto que ficou top isso aí Valeu Não se esquece de se inscrever no canal Compartilha o vídeo aí Deixa muito like